Palmas para receber ela, uma bela espécime, um belo exemplo, meuzinho, olha no olho dela, eu te dou 10 reais e você passa um programa olhando com ela, olha, tudo bem? Oi meu amor, tudo bem? Esse aqui sou eu? Como é que você tá? Você se sentiu bem quando você entrou na MTV? Nossa, adorei, eu adoro. Você viria pra cá feliz da vida? Muito feliz. É muito difícil as pessoas fazerem muito esforço pra só olhar no seu olho? Ah, não. Não? Não. É, eu te garanto que é, não é verdade, meuzinho. Eu apostei 10 reais com ele, que ele vai passar o programa inteiro só olhando no seu olho. Olha no meu olho, meuzinho. Dezão, mano, dez conto, cara. Olha no meu olho. Você tá preparada pro nosso teste? Eu tô, preparada. Você entende música? Não muito. Você não trabalha com o Supla? Trabalho. O Supla entende música? Entende muito. Sabia que o Supla nasceu aqui, nesse estúdio? É, culpa sua, né? Aqui, culpa, é culpa. Isso é uma culpa, é verdade. Isso é tipo perder uma aposta, eu lancei o Supla. É um brincadeira, o Papito é meu brother até hoje, um grande abraço pra ele, obrigado a todo mundo lá da RedeTV, pela liberação e tudo mais, mas aqui é muito melhor, né? É, com certeza. Quero ser assistente aqui do Carga MCV. E o que nós falamos sobre isso? Nós falamos contratada. Nossa Senhora do Céu, alado, bem, olha, que salgão, papai do céu, mas botou a mão na sua cabeça e falou, vai, filha, é você, né? Pelo amor de Deus. Ana, 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 está aqui fazendo o teste para ser nossa assistente e apresentadora VJ, é, da leca. Pra trabalhar na MTV, Ana, presta atenção no que eu tô falando? Aqui não é lá o Brothers, que tem que falar o tempo inteiro pra câmera, assim, Eu falando com vocês, você tá assim, ó. Não é, aqui você pode conversar comigo, normal. Você precisa ter conhecimentos musicais básicos, sabia disso? Você gosta de que tipo de música? Quando você tá cozinhando lá, seu miojo, você ouve que música? Você não vai gostar do meu gosto musical. Fala, qual que é? Não, eu quero sinceridade. É, gosto de sertanejo. Não, pode ir para o Júnior, como é que eu não vou? Fala, digo, você... Gosto de sertanejo. É, você tá realmente abusando, mas... Eu sou de Minas, né? Você é de Minas. As Gerais mesmo? É, lá de meu povo, né? Olha, que legal. Então, agora, nós vamos fazer um teste dos seus conhecimentos básicos, num quadro que chama Teste do Conhecimento Básico. Não é um excelente nome? Então, ó. Muito bom. Eu vou te mostrar fotos e eu quero que você diga que banda que é. Não faz essa cara, pelo amor de Deus, meuzinho. Veja, fique entre nós, pelo amor de Deus. Me ajuda, me ajuda, me ajuda, meuzinho. Primeira banda. Bota em tela cheia pra ver. Que banda é essa? Você não conhece? Seus amigos. São meus amigões. Você nunca ouviu falar? Eles são brasileiros. Eu tava lá na tua casa semana passada, não tava? Tava lá. Tava lá em casa. Tava lá, morto em mar da terra. Mas dá lá. Você não conhece? Você não sabe o que é? Não. Já ouviu falar em Nirvana? Já. Já ouviu? Já ouviu falar. Você acredita que esses meninos aí são Nirvana? São Nirvana? Você acredita? Eu sou péssima de fisionomia. Pô, esses meninos aí estão começando agora, né? Que loucura. Quem é esse caraquinha? Também não sei. Não sabe? Você já ouviu falar em U2? Nossa, U2? Mentira. Você conhece? Ah, tá esperta. Pelo menos. Não, fala que é mentira. Pelo amor de Deus. Essa banda se chama... Mas eu não conheço, tipo... Não conhece nem o Bono. Bono. Aquele ali, né? Aquele ali é o Bono. Tá vendo? Da esquerda. Mostra de novo ali. Aquele lá. O da esquerda que tá com o óculos escuro. É o Bono. Perfeito. Próximo. Você tá indo muito bem, cara. Eu tô impressionado. Que banda é essa daí, ó? Tem outro carequinha, hein? Tem outro careca. Você gosta de careca, né? Eu? Eu gosto de colocar aqui, pessoal. Tomei! 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 Você não sabe que banda é essa? Também não. Você já ouviu falar de Skunk? Não, não é Skunk. Nem Ferrando, né? Não é? É verdade, não é Skunk. Eu errei. Você já ouviu falar em Capital Inicial? Também não é. Então, é o... Ué? Não, é o Capital. Olha lá o Dinho ali, ó. O Dinho é do meio. Tava numa época de barba. Nossa, onde, gente? O do meio, é o Dinho. Imagina, ele não é velho assim. Ele não é velho assim, mal. Ai, não é. Esse é Paraná Mas Sucesso. Já ouviu falar? Conhece? Uma música deles. Derrubei agora. Mas caiu no quinto... Próxima banda. Quem é? Nossa, nem eu sei quem é esse aí. Ah, já sei quem é. Você não sabe quem é essa mina? Não, você não vai saber mesmo. Porque a gente que lançou essa banda. Nem você sabia. Ela é tipo o Supla. Eu lancei eles aqui. Chama Tokyo Hotel. Já ouviu falar? Não. Ninguém vai ouvir. Então, próxima. Tô brincando hoje. Tô brincando. Fãs que vão me matar. Tô brincando. Essa você tem que saber, vai. Claudinho Aleixo. Aê! Contratada! Contratada! Você vê que, meu, incentivo é o que não falta, né? Você viu, né? Próxima. Cadê? Ó! Mais um careca. Sim, sim. Não. Você não sabe quem é? O negócio é bonde do careca aqui, então. É, mais ou menos, né? Você não sabe quem são? Também não. Já ouviu falar em Holodun? Sim. Já? São eles? Holodun. Olha lá. Ó! É, Gerasamba! Próxima. É o Reinaldão, o capoeirista do Gerasamba. Que banda é essa? Puta, essa você tem que saber, meu. Eu já sei, eu já sei. Quem é? Cyclético Mané. Aê! Posso falar? Você merece um abraço, Terra. Que beleza, meu amor. Como eu disse, era Terra Samba. Bem lembrado o Mionzinho, que é o nosso pagodeiro, o axézeiro oficial. Ele que tem todos os discos do Reinaldão. Nossa, que foto é essa que tá aqui atrás? Sai da frente, Mionzinho. Então tá bom, vamos continuar o programa, né? Pra trabalhar com descarga, você tem que ser ágil e ter raciocínio rápido. Sabia disso? Você vê que aqui a gente pensa bastante, fala merda pra caralho e é isso que funciona, né? Agora a gente vai ver como você se sai nessas habilidades que eu citei na prova que chama Teste da Entrevista Relâmpago. Eu vou falar um cara e você vai ter que me entrevistar assim, na lata. Tipo, como se você fosse o nosso repórter. Mandamos você, você tá cobrindo a entrada do VMB. Os artistas chegando, aquela loucura, aquele bagulho louco. De repente você se dá de cara com um cara e você tem que saber se virar, né? Tem que saber entrevistar um pouquinho. Combinado? Combinado. Então, ó, eu sou Caetano Veloso, te dá uma dica. Você lembra agora tudo que você sabe sobre o Caetano Veloso? Eu acabei de lançar um disco chamado Zizi. Zizi. E você que vai me entrevistar. Eu sou Caetano. 3, 2, 1, valendo. Oi, Caetano. Tudo bom? Tô aqui com a MTV. A MTV, adora. Isso, a MTV, você adora. Adora. Eu tenho uma história com a MTV. Marcos Mion, menino em língua amada. Ele é, não é verdade? Queria saber do seu novo disco de lançamento agora, né? É, o meu novo disco, Zizi, tô lançando. É um disco que tem muita influência rock, uma busca pelo âmago roqueiro da levada da guitarra, baseado mais ou menos no contrafluxo da invertida do baixo, entendeu? Sim, sim, você tá mudando o seu estilo musical, então. Exatamente, muito bem lembrado, muito bem lembrado. Tô mudando, mas tô experimentando bastante coisa nova, né? Ai, que bom, que tomara que dê certo. Sucesso pra você na sua nova carreira musical, assim. Só isso? Só isso, querido. Só isso que você quer saber. Obrigada, obrigada. Minha nova carreira musical, espero que você tô começando agora. Então, vamos ler uma carta. Vamos sim. Eu quero ver a sua desenvoltura. Tem que segurar a carta, ler, fazer tudo. Eu gostei da idinha até a carta, que foi assim, ó. Eu acerteio, acerteio. Ai, meu Deus, carta, que surpresa. Vamos escolher essa, olha que bonitinho. Da Hello Kitty, não é verdade? Você lê o nome de quem mandou? Sim. Quem mandou a carta pra gente foi a Ana Carolina Cursino Maciel. Isso, não. Ela é de Caçapava, São Paulo. Caçapava! E aí, o que é? E o prêmio do melhor programa do mundo vai para o Descarga. Olha, ela gosta mesmo do nosso programa também. E agora vamos ver. Continua ligadinha aí. A leiturinha, a leiturinha da Aninha. Papito. Ó, papito. Papita. Você tá acostumada com o papito, né? Papito, papito sempre, presente. Eu vou ver o papito. Oi, como vai o Marcos Mion? Meu nome é Ana Carolina e tenho 17 anos. Tenho mentalidade de 10 anos, igual a você. Pô, obrigado. Brincadeira. Pode segurar assim, um pouquinho mais longe. Aí, ó. Né, Ivan? Você é melhor, né? Gosto muito de você. E, claro, do seu programa também. Assim, assisto todos os dias e quando chega na escola, fico comentando e dando risada com os meus amigos e a professora briga comigo. Briga? MTV, arruma a porra do cenário no papito. Poxa. Aí vai minha contribuição para melhorar o cenário. É pouco porque tem vestibular e formatura para pagar. Mas se você for juntando, dá pra comprar uma privada nova pro Mionzinho usar sempre, que der dor de barriga nele. Ou seja, sempre. Ah, Mionzinho. Tudo? Manda beijo pra todos aí, por favor. Me manda um autógrafo seu e um do Mionzinho. Tá louco, Neném. Amo muito você. Tá louco! Beijo, Calu. Beijo pra Calu também, né, gente? Beijo. Você leu muito bem, sabia? Eu fiquei impressionado. Muito bom. De verdade. Eu achei que você saiu muito bem. Não é verdade? Vocês acharam? Tá. Lembrando que a vencedora do primeiro mês foi a Jaque Cury, que está sempre em nossos corações e aqui no nosso cenário. E a votação do mês de abril já está lá no MTV. Semana que vem a diretora me corrigiu. A votação do mês de abril estará no portal MTV. MTV.com.br barra. Descarga. Você entra lá e você vota. Você vai estar concorrendo também. E se você ganhar, sabe o que vai acontecer? Tô aqui todo dia com vocês. Tô aqui todo dia, meu amor. Então dá um abraço. Dá um abraço. É um abraço coletivo. Olha, vocês vão continuar agora com a programação da MTV. E a gente vai continuar com a nossa programação, né? Então, olha, Feliz Natal. Tudo de bom. Não, sai fora. Fica aí. Filma o cenário. Não sei, nunca vi. Nunca vi tanto homem aqui. Vai embora. Sai, sai, sai. Sai, sai. Meuzinho fica também. Sai. Algumas coisas não se dividem, não, meu querido. Sai fora.